No final de junho, a APAI de Cascavel sediou um grande festival com todas as APAIs do Paraná, mais de mil alunos para o Festival Nossa Arte. Dali saíram vencedores, os primeiros classificados em diversas categorias, que vão representar o estado do Paraná em novembro em Pernambuco. Olha que coisa boa, uma experiência incrível, alunos fantásticos, professoras dedicadas, foi muito bonito mesmo. E para minha surpresa, eu encontrei a APAI de Tomazina, da minha cidade natal, e a professora que estava encabeçando, a professora de artes, uma velha conhecida na época de escola ainda. Então foi muito prazeroso mesmo. Parabéns para todas as APAIs, para todos os alunos envolvidos, para todas as professoras. E eu quero dividir com você aí em casa essa experiência incrível que foi o Festival Nossa Arte, a décima edição do Festival Nossa Arte das APAIs do Paraná. E eu converso com o coordenador estadual das APAIs aqui do estado do Paraná, Francisco dos Santos Marcos, que é responsável então pela organização desse evento que está movimentando o estado. Vem cidades distantes de todo o estado do Paraná, concentradas aqui em Cascavel, e a preparação é para um evento maior, que acontece em novembro, no norte do país. É isso? Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Na verdade, esse nosso festival estadual, ele já é originário de 30 festivais regionais que aconteceram no estado. Então, desses 30 festivais regionais, foram selecionados o primeiro lugar de cada gênero artístico, que foram classificados então para estar aqui em Cascavel, representando suas regiões, seus conselhos regionais, nesse nosso evento de nível estadual. E aqui, nesse processo de seleção, dentro dos gêneros de artes visuais, de artes literárias e artesanato, que são as exposições que estão sendo realizadas aqui no hall de entrada do Teatro Municipal, como também os dos gêneros de palco, que é artes musicais, artes cênicas, dança e dança folclórica, nós classificamos os primeiros lugares de cada um desses gêneros, que vão estar representando depois o estado do Paraná, no Festival Nacional Nossa Arte, que irá acontecer no final do mês de novembro, início do mês de dezembro, em Recife, Pernambuco. Qual a importância disso, até para o desenvolvimento desses jovens, desses alunos das APAES, já que a gente fala tanto em inclusão, e às vezes fica muito no campo teórico, mas aqui a gente está vivendo realmente essa inclusão num mundo diferente para eles, e as pessoas estão vindo e estão prestigiando, a gente tem percebido a movimentação em torno da cidade, das cidades vizinhas comparecendo. Como que você pode avaliar a importância disso, o impacto disso na vida desses jovens e de suas famílias? Então, o nosso festival Nossa Arte, ele já surgiu com essa ideia mesmo, de a gente ter um espaço para que os nossos alunos pudessem estar demonstrando todo o seu potencial artístico às comunidades onde nós realizamos o festival. Então, por isso que a gente faz uma grande divulgação, uma grande movimentação, para que as pessoas da comunidade venham realmente participar, assistir, interagir com nossos alunos. Eu acho que ele é um evento de congraçamento artístico, ele não se resume somente nas apresentações que são realizadas no momento no palco e na plateia que está assistindo. Os nossos alunos vêm, eles fazem passeios no município, eles participam de atividades, eles convivem durante esses quatro, cinco dias do festival com as pessoas da comunidade. O importante é esse congraçamento, essa interação que se faz através da arte como um instrumento facilitador da inclusão social. Porque através da arte, eles conseguem mostrar para a sociedade todo aquele potencial artístico que eles têm, mas principalmente que eles são cidadãos normais, como qualquer um, capazes de interagir com seus sentimentos, com suas emoções, com o fazer artístico que eles vêm trazer para a comunidade e estar dessa forma exercendo plenamente o seu direito enquanto cidadão. E para minha surpresa, nessa cobertura do décimo festival Nossa Arte, promovido por todas as pais do Paraná, eu encontrei uma turma muito especial. Eu sou aqui ao lado da professora Nassara Elias, que é de Tomazina, no norte do estado. Viajaram quase 600 quilômetros para que os alunos pudessem apresentar uma peça lindíssima aqui no Teatro Municipal de Cascavel. E é com ela que eu converso agora para contar um pouquinho a história dessa turma que veio de tão longe para se apresentar aqui em Cascavel. Tudo bem, Nassara? Tudo bem, muito obrigada. Olha, gente, para quem não sabe, Tomazina é minha cidade natal. Imagina a minha felicidade de ver essa turma toda aqui representando a cidade. Como é que foi preparar esses alunos, trazê-los até o oeste do Paraná, na ponta do mapa, muito longe, portanto, para que eles participassem, se integrassem à comunidade toda do estado nessa apresentação cênica, Nassara? É um momento especial. Nós sempre fazemos, né? Nós já temos esse evento que acontece a nível regional. Nós sempre estamos preparando. É a arte, né? Trabalhando com a diversidade. É a arte mostrando que a capacidade, a vontade, a beleza, tudo que envolve o ser humano é a essência, né? E essa equipe maravilhosa, alunos que não têm muita oportunidade de conhecer lugares diferentes, de conhecer, inclusive, um teatro. Nós apresentamos teatro muitas vezes na escola, a gente improvisa palco. Então, com aquela dificuldade, hoje, estar aqui, num local específico para nós mostrarmos o nosso trabalho é maravilhoso. E como que está o clima dos alunos, das professoras? A gente percebe o rostinho deles, assim, ó, carregado de ansiedade, né? Muita animação. São especiais mesmo, né? E eles fizeram a viagem de uma maneira ansiosa, ninguém achou ruim. Como é que eles estão encarando isso tudo? Não, não. Eles adoraram. E já faz, assim, há um tempo que nós sabíamos que viria, né? Então, era assim, todos os dias eu chegava na escola, vamos para Cascavel, Nassara. Então, assim, já fazia uns três meses que eu estava ouvindo, vamos para Cascavel. Estão muito empolgados, a expectativa é muito grande. E o cansaço da viagem para eles, assim, emocionalmente, eles não sentem. O corpo até fala, mas o emocional deles, a vontade, tudo que eles veem, né? Que é diferente do convívio, para eles é maravilhoso. O que vocês prepararam para essa apresentação aqui em Cascavel? Nós preparamos uma peça do Don Quixote, né? Nós vamos contar um pouquinho a saga desse personagem que não foge muito dessa busca nossa, né? Do especial, de buscar um mundo diferente, de viver a realidade. Buscar algo que seja real, que não é real para as pessoas de fora, mas que é real para nós, né? Liberdade, sonho, amor. Então, que o Don Quixote buscou muito isso, os nossos alunos são bem, assim. Então, eu identifico muito o Don Quixote e os nossos alunos. Nassara, então, sucesso para vocês, que a apresentação transcorra da melhor maneira possível. Fiquei muito feliz de encontrar essa turma toda aqui em Cascavel. E eu espero que a gente possa se rever em outras situações também, com essa galerinha animada, tá bom? Com certeza, eu que agradeço e que bom mesmo te encontrar aqui, né? Fico muito feliz e a galerinha também, com certeza. Quando eu falei que tinha te encontrado ali, eles ficaram muito felizes. E muito obrigada! Fico muito feliz e a galerinha também, com certeza.